Os segurados do INSS poderão ir normalmente às agências nesta quarta-feira, dia do servidor público. O ponto facultativo de hoje foi transferido para sexta-feira. Vamos até o Palácio do Planalto conversar com a repórter Selma Dias. Olá Selma, bom dia pra você. Oi Manuela, bom dia pra você também, pra quem tá conosco. Pois é, o dia do servidor público normalmente é um dia de trabalho facultativo pra categoria. E neste ano, a opção do governo foi transferir pra sexta-feira, ou seja, as agências estarão fechadas na sexta-feira. Na segunda, a gente tem o feriado de finados, então a folga poderá ser prolongada. No caso das agências do INSS, só pra gente deixar claro, hoje elas vão funcionar normalmente. Mas como a gente tá aí nesse período de pandemia, a recomendação é sempre tentar resolver todas as demandas pela internet por meio do aplicativo Meu INSS. É só procurar atendimento presencial em último caso. O dia do servidor público, Manuela, também será lembrado pelo presidente Jair Bolsonaro. Hoje, às cinco da tarde, ele vai participar de uma cerimônia em homenagem a esses profissionais, junto com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Na ocasião, três servidores serão agraciados pelo bom desempenho na função. Antes dessa cerimônia, às cinco da tarde, a agenda do presidente segue aí normalmente. Daqui a pouquinho, ele vai conversar com o vice-presidente Hamilton Mourão. Depois, será a vez do advogado-geral da União, José Levi. E, na sequência, outras autoridades e também políticos serão recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro. Manuela, com você. Muito obrigada, Selma. Obrigada. Obrigada.